No Rio de Janeiro, médicos, enfermeiros e dentistas aprovados em um concurso público para o programa Saúde da Família tomaram um susto logo no primeiro mês de trabalho. O salário que receberam foi quase sete vezes menor do que o informado no edital. Na reportagem de Priscila Meziano, você vai saber o que fazer para não ser vítima do mesmo erro. Para garantir a tão sonhada estabilidade profissional, muita gente se desdobra para tentar conseguir uma vaga no serviço público. Esforço e dedicação são as receitas básicas. Mas não é só isso. É preciso atenção para evitar surpresas desagradáveis. Por exemplo, onde o candidato deve olhar para ficar ciente das regras, do conteúdo a ser cobrado, salário e carga horária de trabalho. No edital. Pesquise pelo edital. No edital. No edital eu procuro as informações relativas à função que eu vou prestar, o que eu vou realizar dentro do trabalho e ver se o salário é proporcional ao que eu vou ter que executar as minhas funções lá dentro. No edital. O edital é a base, é a lei do concurso, né? Então você tem que ler o edital todo para saber as regras, o salário, o número de vagas. A resposta está na ponta da língua. Mas quem pensa assim como Elaine, que o edital é a lei do concurso, se engana. Essas letras perdem todo o peso se estiverem em desacordo com a legislação. E para que o candidato se resguarde, o ideal é que ele leia o edital e depois procure a lei que rege o cargo e veja quais são as regras legais. Se houver incompatibilidade entre a lei e o edital, ele já fica avisado que é a lei que vai prevalecer. Exemplo disso foi um caso analisado aqui no Superior Tribunal de Justiça. Médicos, enfermeiros e dentistas, depois de terem sido chamados para assumir o cargo no Programa de Saúde da Família, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foram surpreendidos ao receber o primeiro salário. No edital constava que era de quase R$ 5 mil. Já no contra-cheque veio bem abaixo, R$ 719. No recurso analisado pela primeira turma, os aprovados reivindicaram o direito de receber o que estava previsto no edital. Mas o relator, ministro Benedito Gonçalves, esclareceu que existe uma lei do município fluminense que regulamenta o salário dos profissionais que trabalham nesse programa. E ressaltou que a legislação sempre se sobrepõe ao que é publicado no edital. Mesmo que tenha ocorrido um erro por parte da administração pública ou de quem organizou o concurso. O problema é que muitas vezes o edital do concurso, ele não é elaborado de forma clara e principalmente harmônico com a lei que rege o cargo. Então pode acontecer de o edital trazer informações que contrariam a lei do cargo e isso pode gerar um problema no futuro. Editar o edital parece uma situação repetitiva, mas não é. É porque na verdade o ato normativo, o edital é um ato normativo, ele não pode ser delegado a terceiros. Somente a administração pode realizá-lo. E aí o que nós fazemos como organizador é pegar aquele arcabouço, aquele esboço que a administração criou e materializá-lo para que ele possa ser publicado e aí as inscrições começarem a ocorrer. O fato é que a primeira turma do STJ decidiu manter o salário estipulado pela lei, ou seja, abaixo do que os candidatos esperavam. Mas este advogado alerta que nem tudo está perdido. Ainda há uma luz no fim do túnel para quem se sentiu prejudicado ao passar por situações como essa. Ele pode pedir uma indenização contra a administração pública e a administração pública terá que indenizá-lo na proporção do dano sofrido por aquele candidato. Ele pode ter pedido demissão de um emprego anterior e a administração pública poderá ter o direito de regresso contra o organizador do concurso que errou ao dispor no edital um vencimento muito acima do que o previsto em lei. Fica então a dica para quem se prepara para um concurso público. Muita gente, inclusive, deixa o emprego na iniciativa privada ou até mesmo outros concursos para procurar melhores salários. Se você chegar lá e tiver um salário muito abaixo do que estava previsto, realmente é uma perda muito grande. Você sabia que existem dois tipos de regimes de contratação para quem passa em um concurso público? O mais procurado é o estatutário. A estabilidade no emprego após três anos de dedicação é uma das principais vantagens. Outro atrativo é que dependendo do tempo de contribuição previdenciária, o servidor pode se aposentar e receber todo mês o mesmo valor do último salário. O segundo regime disponível para os concursados é o seletista. A relação entre o Estado e o servidor é regida por meio de um contrato. Neste caso, os salários são menores e os direitos e deveres dos aprovados regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, o que altera questões relativas à estabilidade no cargo e à aposentadoria. O benefício é limitado a 7,6 salários mínimos. Em contrapartida, o empregado tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Independentemente das diferenças, cerca de 10 milhões de brasileiros se preparam em casa ou em escolas especializadas para prestar algum tipo de concurso, segundo o IBGE. Na China, o interesse também é grande. Os funcionários públicos de lá são selecionados apenas por meio de provas, há mais de 2 mil anos. Os funcionários públicos de lá são selecionados por meio de provas,